O Brasil tem fósseis que deixam o mundo inteiro de boca aberta, eles são patrimônios da União, então você não pode comercializar eles, né? Infelizmente, acontece. Existem colecionadores particulares, mas o que me surpreendeu muito, de uma forma negativa, é que muitas vezes museus estariam por trás também da compra desses fósseis, né? A questão de tráfico de fósseis no Brasil não é uma coisa nova, na verdade, ela se estende há muitas décadas e não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema que ocorre também em outros países do mundo. Nem todos os países têm uma legislação que entende os fósseis como um patrimônio da nação. Muitos países liberam a venda total ou parcial dos fósseis, mas a maioria dos países hoje tem na sua legislação incorporada alguma questão que protege, ou totalmente, ou parte desse patrimônio. A minha pesquisa, quando eu estava na graduação na USP em Ciências Biológicas, foi sobre um fóssil espetacular que vem do Nordeste do Brasil, o Tupandátilus navigans. Essa espécie já foi descrita, existiam outros fósseis que foram encontrados, mas nunca acharam o esqueleto completo. Então esse exemplar é tão importante, especial no sentido de que a gente encontrou o organismo completo, com todos os ossos preservados. E isso é muito raro de encontrar. Esse fóssil vem de um lugar chamado Chapada do Aredip, lá no Nordeste. Eles foram apreendidos em 2013. Uma quadrilha que traficava fósseis lá para fora, ela foi desmontada no ato da apreensão desse material. E o Tupandátilus chegou para a gente aqui no Instituto, na USP. A USP ficou como fiel depositária desse material aprendido, para ser material de pesquisa, material didático, de divulgação científica, em 2014. Saber como que esse bicho era é muito interessante, porque a gente consegue começar a entender, tá, será que esse bicho tinha um voo decente? Será que esse bicho era mais restrito ao chão? Então o esqueleto desse animal traz essas informações novas para a gente. Então aqui a gente tem a região do crânio, do pterossauro. E uma coisa muito interessante é que a crista, né, que toda essa parte aqui nesse amarelo um pouco mais escuro foi preservada. Então eu tinha uma crista bem longa. A coluna vertebral, né, os membros posteriores e anteriores também ficaram preservados. Inclusive os dígitos, né, das mãos e dos pés estão preservados. As duas regiões do Brasil que têm mais interesse, né, de países do exterior para a aquisição de fósseis, são a Bacia do Araripe, pela qualidade da preservação desses materiais e também a sua importância científica, né. Eles datam de uma idade em que vários eventos biológicos importantes estavam acontecendo. Então isso chama a atenção principalmente de pesquisadores. E também na Bacia do Paraná, a formação Irati, é de onde saem os famosos fósseis de mesossauros. Então a gente ainda sofre até hoje nessas duas regiões, principalmente com tráfico de fósseis. Principalmente em dois lugares da Chapada Araripe, que é a formação Crata e a formação Romualdo. É uma pedreira de extração desses calcários, que eles são usados para pavimentação, para construção civil. Você tem inúmeros fósseis vindo desse lugar. Só que imagina, é uma pedreira, então ela está sempre em extração, ela está sempre sendo utilizada. Então eles vão tentar contactar um museu, deveriam, né. E aí você vai ter, desde a pessoa que só vê o fóssil como um pedacinho de uma fonte de renda para tentar ajudar a família dele, então nem é o problema. Até a pessoa que sabe que esses fósseis são extremamente valiosos, vão pegar e levar para algum outro lugar. Essa quadrilha que foi desmanchada no ato da apreensão dos fósseis, ela envolvia pessoas de vários países, incluindo alguns aqui do Brasil. Então esses fósseis, eles eram removidos do Araripe, levados para São Paulo principalmente. Ali eles eram preparados, então encaminhados ou para o aeroporto internacional de Guarulhos, ou para o porto de Santos, para serem levados principalmente para a Europa. Dentro da Europa seriam mais a Alemanha e o Reino Unido. E além da Europa, a gente tem muitos fósseis brasileiros que vão parar nos Estados Unidos e também no Japão. O Birajara é mais um dos fósseis do Araripe. É um fóssil excepcional, um fóssil de dinossauro, que é relativamente raro na unidade onde ele foi encontrado, que é a formação crato. E o mais excepcional do Birajara é porque ele contém a preservação de penas, de estruturas tegumentares, incluindo penas ornamentais, que seriam o mais antigo registro de estruturas ornamentais que serviriam para atração sexual em dinossauros. Justamente quando ele foi publicado, é que os paleontólogos brasileiros e do mundo tomaram conhecimento da existência desse fóssil. Ninguém sabia que esse fóssil havia sido removido do Brasil até então. No artigo, os autores alegam que esse material saiu do Brasil em 1995 e foi levado para um museu na Alemanha, que é o Museu de História Natural de Karlsruhe, e teria ficado lá até então 25 anos aguardando descrição pelos autores, que incluem exclusivamente autores estrangeiros, nenhum autor brasileiro. 1995 é uma data posterior a algumas legislações importantes que protegem o patrimônio fossilíquio brasileiro. Materiais importantes que, por exemplo, servem para a descrição de uma nova espécie, como é o caso do birajara, obrigatoriamente devem retornar ao seu país de origem. Um dos argumentos usados pelo Museu Alemão e pelo Estado Alemão onde o fóssil está para se recusar ao retorno do birajara é que, de acordo com uma convenção assinada pela Alemanha, o birajara seria considerado agora patrimônio cultural da Alemanha e, por isso, não poderia retornar ao Brasil. O curioso é que o Brasil assina essa mesma convenção, que é uma convenção da Unesco, que trata sobre a transferência ilícita de bens culturais. Nesses lugares do norte global, a venda e a compra de fóssil é permitida por lei. Essa mentalidade onde, bom, chegou aqui e a gente pagou por esse fóssil, então qual é o problema da gente ter esse fóssil? Ignorando o fato de que ele saiu ilegalmente do país. Um dos casos que mais chamou a atenção recentemente é o caso de Cretapalpus vitari, o fóssil de uma aranha que homenageia, inclusive, Pablo Vittar, que estava em uma instituição nos Estados Unidos. Então, o autor dessa aranha, que era então um estudante de doutorado, ele estava acompanhando a discussão sobre o fóssil do birajara na internet. Entrou em contato com paleontólogos brasileiros para intermediar o retorno, a repatriação desse material. E algumas semanas atrás, finalmente, não só Cretapalpus vitari, mas outros fósseis de aranha que estavam fora do Brasil, nessa mesma instituição nos Estados Unidos, voltaram para o Museu de Santana do Cariri, lá no Araripe, justamente a região de onde esse fóssil saiu. Que é o que se sugere que seja feito nos casos de repatriação. Que o fóssil retorne para a instituição museológica mais próximo do seu local de origem, de maneira a gerar o retorno social e o retorno econômico para a região de onde ele saiu. Pesquisadores do norte global, normalmente, eles se sentem no direito de explorarem as regiões do sul global sem fornecer um retorno para essas sociedades. Não precisa ser necessariamente um retorno econômico, mas seja um retorno de formação de pessoas, um retorno de produção de material educacional. Já que esse material saiu daqui, ele poderia ajudar, inclusive, a formar pesquisadores daqui, para que no futuro a gente possa ter colaborações saudáveis com esses pesquisadores do norte global. Deixar esses fósseis aqui para trazer as pessoas para cá pode até gerar mais turismo para uma cidade, ajudar as pessoas daqui a perceberem que, cara, a gente tem coisa muito interessante e a gente deveria cuidar disso. O Tupandáculos é um exemplo de que temos, sim, cientistas muito capazes de que a gente pode realmente fazer uma pesquisa de ponta no material que é brasileiro e não é por falta de pesquisadores ou de instituições de pesquisa sérias no nosso país. Existe realmente um corpo muito qualificado de paleontólogos brasileiros. Tep... 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 Obrigado.